A ponte sobre o rio São Jorge fará uma ligação importantíssima da zona noroeste com a Via Anchieta. Também ligará dois bairros, o Bom Retiro e o São Manuel. E as obras seguem em ritmo acelerado. Fazem parte do programa Nova Entrada de Santos. A previsão de entrega está mantida para setembro de 2020. No início da ponte nós já executamos 240 metros de rampa de acesso, onde foram usados aproximadamente 360 metros cúbicos de concreto, o equivalente a 45 betoneiras. Saindo dali da rampa de acesso e entrando na curva para a chegada ao trecho do rio, nós faltamos executar dois trechos de lajes, mas todas as vigas já estão lançadas e as pré-lajes também. Caminhando o sentido do rio, nós temos trabalhos de lançamento de viga, pré-lajes, a consolidação dessas vigas, que são as transversinas, e depois entram os guarda-rodas. Finalizando o trecho de guarda-roda, já está liberado para a pavimentação da ponte e finalização dos serviços. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto